Fila quilométrica no drive da UCDB, com cerca de 3 quilômetros, ela chegou próxima da avenida Prefeito Heráclito Figueiredo. E olha que foi ampliado apenas um público. No drive da Cacemes, também centenas de carros e motos enfileirados pela rua Antônio Maria Coelho e ainda pela Via Parque. Pelo menos 1.200 metros de fila na rua, fora o zigue-zague montado no estacionamento em frente. São milhares de pessoas. No momento desta gravação, às 10 horas da manhã, a fila dava volta no Parque das Nações Indígenas e chegava até aqui, já nas proximidades, a uma quadra da avenida Afonso Pena. E desta vez, o público para a primeira dose é específico. Não há repescagem. Considerando o número de pessoas que a gente tem para vacinar da população de 40 anos, então a gente optou por fazer somente essa faixa etária de 40 anos, não ampliando para a repescagem da faixa etária. Então a gente recebeu ontem 7.450 doses de vacina da Janssen e a gente tem um público estimado em Campo Grande de 40 anos em torno de 10 mil a 11 mil pessoas. Isso mesmo, apenas para as pessoas de 40 anos. Não para 40 ou mais como em dias anteriores. E mesmo assim, a Luciana ficou horas na fila. Quanto tempo ficou na fila aí? A gente chegou a hora 6.40, né? 6.40 da manhã. E agora são 9.30? Isso. 3 horas na fila? 3 horas. Mas vale a pena? Vale, com certeza. Já para a segunda dose, a vacinação segue para quem tomou a primeira da Pfizer ou AstraZeneca até 6 de maio, como o César, que não se importou com a fila. Na hora que abriu, hoje 6.30 eu estava ali e assustei com a quantidade de gente que estava na fila. O senhor pegou a fila onde, mais ou menos? Eu peguei no começo da... 9.30? 9.30, então. O tempo que está demorando. Mas vale a pena? Vale a pena. Segunda dose, já imuniza e pronto. Vida que segue. A previsão é que a imunização total em Campo Grande possa ser antes do previsto. A gente fez uma estimativa, claro que ela não é assim, ela pode realmente ser mais curta, né? A gente espera que isso não se concretize e que a gente consiga realmente finalizar com a nossa população antes até, em agosto ou setembro. Mas a estimativa que a gente fez, considerando o número de doses que a gente recebe, considerando a proporção de doses que é disponibilizada para o município, que a gente finalizaria a aplicação da primeira dose em outubro.